O Vaqueiro Preteria e vibra com a mulherada A vaquejada sem mulher e gado Vaqueiro não vale nada, vaqueiro não vale nada A vaquejada sem mulher e gado Vaqueiro não vale nada, vaqueiro não vale nada Ser vaquera é ser artista, perto do babu e é o ar Correr numa vaquejada da minha vida das partes E quando bota o boi no chão Levanta a minha autoestima e me enche de emoção E quando bota o boi no chão Levanta minha autoestima e me enche de emoção Meu esporte é vaquejada, meu cavalo é alazão Quando me corta na castela, mas me corta só noção E quando o boi é liberado, passa a volta apressado O resultado é bolichão E quando o boi é liberado, passa a volta apressado O resultado é bolichão É bolichão, é bolichão Meu esporte é vaquejada, meu cavalo é alazão É bolichão, é bolichão Quando o boi é liberado, o resultado é bolichão Alônia vaqueirama, prepara a cela do cavalo Porque Flávio Cruz vai derrubar mais um boi no chão Chama na bota do vaqueiro O vaqueiro nasce forte, tem a munha que é pesada Corre o boi na peste, ele vibra com a mulher A vaquejada sem mulher e gado Vaqueiro não vale nada, vaqueiro não vale nada Ser banqueiro é ser artista, derrubar banhão Corre numa vaquejada da minha vida das partes E quando boto o boi no chão Levanta minha autoestima e me enche de emoção Meu esporte é vaquejada, meu cavalo é alazão É bolichão, é bolichão Quando o boi é liberado, o resultado é bolichão Esse é Flávio Cruz, Luiz Moro do Piauí, bebê